Touro! O meu tarô vai falar com você. Pra quem quer consulta comigo particular, clica no link da bio. Vamos ver, tourinho, qual é a carta primeira. Olha, arcanos maiores, arcanos menores e arcanos menores. Vamos dar seguimento. Primeira palavra pra você, paciência, medida, balança, temperança, certo? Aqui tá falando que você precisa analisar os teus passos. Precisa analisar minuciosamente o que você tem feito para o teu aprimoramento profissional. Para a prosperidade. É hora de analisar, de revisar, de agregar, tá? Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar também impaciente. Achando que as coisas pra você demoram mais a acontecer. Eu vou te falar aqui, pelo andar da carruagem, das cartas que saíram. Eu vou tirar mais carta. Que saíram pra você. De fato, é preciso, não por algum motivo, que esse processo seja um pouco mais lento. Nem todos os processos da tua vida serão lentos. E nem todos os processos serão rápidos. Mas nesse aqui, essa lentidão é preciso que aconteça. Existe um teste também, teste de paciência, que é imposto a ti sempre. Porque você quer que as coisas, ai, eu amei sua carta, sejam tudo na sua hora. Olha, você comemorando, meu amor. Portanto, fé, paciência, tranquilidade, perseverança. Em breve você vai comemorar. Faz parte do processo. Tá tudo ok.